Chegamos na letra F e vocês escolheram falar de futurismo. RH estratégico de A a Z. Vem entender comigo porque esse é um ponto importante para a sua atuação mais estratégica. F de futurismo, estudo sobre o futuro. Eu adorei quando vocês escolheram essa palavra para a gente tratar aqui no F. dentro do tema de RH estratégico. Por quê? Porque futurista geralmente era aquela pessoa mais diferentona, que às vezes a gente via muito mais fora do Brasil, fazendo um curso ou outro ali na Singularity, uma coisa meio Vale do Silício. E hoje aqui no Brasil a gente tem várias consultorias, vários estudiosos, vários futuristas. Pessoas que analisam, estudam tendências, querem perceber movimentos, mudanças de comportamento, e como isso afeta a forma como as coisas passarão a ser feitas. Então, eu vou dar um exemplo do porquê que o futurismo é importante para a RH, tá? Por que que é estratégico para a RH? Então, futurismo, esse estudo sobre o futuro. Se a gente pensar que em RH a gente tem o tempo todo, né? E agora o encontro importante de diferentes gerações, um movimento, né? Um momento super bacana de diversidade e inclusão que traz para a cena grupos que até então não estavam presentes ou estavam, de fato, grupos minorizados. Então, a gente vê aí uma combinação de personalidades, de lentes, de histórias, de formas de pensar que provavelmente exigirão soluções diferentes de RH, soluções ou jornadas, experiências diferentes para o colaborador daquelas que a gente já estava acostumado, do sempre foi assim. Então, se eu sou um RH que eu quero ser estratégico, eu vou olhar para futurismo, eu vou olhar para estudos sobre o futuro e vou falar como que eu consigo olhar e entender todas essas ondas, todas essas tendências, todos esses movimentos de mudanças de hábitos de consumo, mudanças culturais, diferentes gerações, diferentes perspectivas, personalidades, raça, gênero, orientação sexual. Então, uma série de, um grupo muito mais heterogêneo dentro das empresas, como que eu olho para todo esse movimento e traço o meu plano de trabalho, meu plano estratégico de RH, de uma forma que ele faça sentido para o mundo que já existe hoje e me preparo, me antecipo para o mundo que virá. Então, futurismo é estudo sobre o futuro, é você traçar cenários para que ele te gere insights. Então, pensa muito sobre insights, né? Essa palavra é o que eu quero deixar muito forte aqui para vocês, que gera insights para você adotar ações hoje que construam o futuro que você quer viver amanhã. Eu costumo dizer que se você não construiu o futuro que você quer viver, alguém vai fazer isso por você. Só que aí você não tem muita possibilidade de opinar. Você não pode escolher, né? Alguém construiu aquele futuro e em determinado momento a gente chega lá. Então, seja protagonista. Entenda que estudos sobre o futuro são, de fato, um ponto muito importante e estratégico para você se diferenciar como um profissional de RH. Esse foi mais um vídeo da nossa série RH Estratégico de A a Z. Espero que você tenha gostado. E já vou te pedir para se inscrever aqui no canal, ativar o sininho para ser avisado e avisado dos próximos e também compartilhar com algum amigo ou amiga que possa se interessar pelo tema. E quero ressaltar que Laura Vidal Consultoria agora é SALT, Transformation Insights. É isso mesmo. É essa a marca, o parceiro, a consultoria que vai estar ao seu lado para que você se torne um RH de resultados. SALT, Transformation Insights. SALT, Transformation Insights.